Tô indo aqui com minha mãe, a gente vai ver Detetive Pikachu, só que eu vou ver sozinha porque ela vai no dentista. Aqui tá o cinema que a gente vai, que é a da Rede Cinemark, aqui no Shopping Downtown. Vamos lá, né? E aqui esse shopping é um shopping que parece meio que uma cidadezinha. Tô gravando aqui o chão, porque as pessoas estão com todas as pessoas. E aqui tá a escada rolante do shopping que eu vou, do cinema que eu vou. Vê o filme do Detetive Pikachu. E agora estamos subindo aqui a escada rolante, quando a gente chegar lá em cima a gente arrola. Chegamos aqui em cima e aqui tá o coisa do Detetive Pikachu. Agora vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, e agora a gente vai pagar o ingresso. Né? Olha! Olha, é um Pikachu, o do Detetive Pikachu. E a gente pode ganhar um chaveiro. Do Pikachu. Uma coisa do Cinemark Mania. É muito bonitinho. E aqui também tem mais coisa. Cartãozinho. Eu acho que eu vou fazer um desse. Esse outro aqui ia ficar feio. Ficou mais bonito esse. Coisa da Ladine. Do boxe e umas outras coisas. Para. Para aí. Juntos para sempre. Olha. Olha. Olha o meu Pikachu. Eu acho que eu vou lá voltar pra perto da minha mãe. Obrigadinho. Agora. Ficou mais o Totem. Tá apagando. Tá apagando. Você gravou antes que é o Dentista? Sim, gravei. Gravou mesmo? Sim. Pikachu, chaveiro do Pikachu, chaveiro do Pikachu, chaveiro do Pikachu. Chega, 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 chega. Por favor. Ai, eu quero o chaveiro do Pikachu, por favor. Obrigado. Ai, meu Deus. Olha aqui o chaveirinho bonitinho do Steve Pikachu. Ai, meu Deus. É, Tadinha. O furo. Acho que deve ser brinde de outro filme. É, foi. É brinde do After. Ah, eu não conheço. É esse? Olha. Deixa o cachorro do Pets cair no chão e fecha do Ultimato. Não, Hell by. Conta. Ah, e quanto que custa o cartãozinho de Cinemarca Mania, será? Entendi. Você vai ver comigo? Não. É só um aqui, ó. Isso. Vamos lá. Obrigada. Aham. Gente, olha que fofo. Cadê o outro? Botou no bolso? Eu botei no meu bolso. Pikachu. Será que? Eu não acho que não vou poder tirar o negócio. Dar o quê? Bebida? Não. O negócio é você comer lá dentro. Que era? Deixa eu ver se eu mostro aqui, por aí. Um. Twix. Vamos ver se pode passar agora. Hum, ficou do céu. O resultado é o Ticket, viu? Tá. O Ticket. Ticket. Posso ir lá? Qual que é a sala? Dois. Olha. É aqui ao lado. Não, aqui. Pega, pega aí. Grava o negócio. Tô no dentinho. Tá. Sala 2. Meu Deus do céu. Eu tô atrasado pro filme. Sala... Aqui? Ah? Ah, meu Deus. Eu uso. Ai, meu Deus. Sala 2. Sala 2. Sala 2. Sala 2. Sala 2. É aqui, né? Começou o filme. Começou o filme. Começou. Começou o filme. Começou o filme.